Minha praça, minha seita, minha seita assim eu a vou Neste fim de semana, as melhores ofertas estão no Cardeal Supermercado Confira essas promoções imperdíveis Costela bovina, 16,99 o quilo Coxa com sobrecoxa, por só 8,99 o quilo Bisteca da paleta, por 12,99 o quilo E não para por aí Repolho verde, 1,99 o quilo Cerveja Itaipava, 350 ml, por 2,39 a unidade Detergente Limpol, por 1,99 E você não pode perder as ofertas de folhagens Alface crespa e americana, você leva 4 unidades e paga apenas 9,99 Não perca, esperamos por você Rua da Biquinha 30, Capela, Vinhedo Cardeal Supermercado, sempre perto de você Rua da Biquinha 30, Capela, Vinhedo Cardeal Supermercado, sempre perto de você Rua da Biquinha 30, Capela, Vinhedo Rua da Biquinha 30, Capela, Vinhedo Rua da Biquinha 30, Capela, Vinhedo